Para os assuntos internacionais, porque as forças russas lançaram outra rodada de ataques com mísseis em todo o território da Ucrânia na manhã de hoje, conforme informaram as forças armadas ucranianas. Os mísseis foram lançados de dois porta-aviões por volta das sete horas do horário local. Os ucranianos afirmaram que quatro mísseis foram derrubados sirenes de ataques aéreos, abençoaram em várias regiões do país do leste europeu, com autoridades apelando aos moradores do aplicativo de mensagens Telegram para ficarem em abrigos. Vitalikin, que é o governador de Mikolaiv, vinculou a enxurrada de ataques com mísseis ao novo comandante das forças russas da Ucrânia. No último sábado, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou a nomeação de um novo comandante para que o chama a operação militar especial, eles não chamam de guerra, segundo a mídia estatal russa. Então, esse novo comandante foi chamado e a partir deste momento, então, os ataques se intensificaram. Essas são imagens ali que a gente pôde trazer ontem. Dois mísseis, no exato momento em que esses mísseis caíram nessas regiões ali de Kiev, uma região central bastante comercial de Kiev, onde pôde ser visto, então, dois mísseis caindo, sobrevoando primeiro e depois eles caíram ali numa região onde muita fumaça, uma nuvem imensa de fumaça foi formada, deixando os moradores bastante assustados.